Fala aí turma, tudo bem com vocês? Finalizei aqui mais um efeito pedra, efeito pedra arenita, dá uma olhada aqui que legal, ó Novas cores aí, pigmentação bem facinha, bem legal Espero que vocês gostem, tá aqui o passo a passo completinho aqui no YouTube pra vocês É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito É isso aí, tamo junto, valeu! Tchau! 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 Tchau!